Fala galera, e no Grêmio, neste conteúdo, nós vamos atualizar a busca por reforços, até porque o vice de futebol, Denis Abraão, deu uma entrevista coletiva e repassou muitas informações após o jogo contra o Londrina, a vitória por 1 a 0. Pelo menos três posições o Grêmio busca ainda para qualificar o seu elenco e todos os detalhes a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui e se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20 mil, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas, você pode, por exemplo, apostar em jogos da Copa Sul-Americana, Libertadores da América e também Campeonato Brasileiro da Série B, ótimas oportunidades para você apostar, se divertir e ganhar muito dinheiro com a X6bet, tá legal? Bom, vamos lá. Viste Futebol, Denis Abraão, deu uma boa entrevista ontem na Arena após a vitória contra o Londrina por 1x0, aliás, vitória esta que foi fundamental, consolida o Grêmio dentro do G4 da competição, inclusive faz o Tricolor abrir neste momento uma distância boa para o Esporte Recife, até porque o Grêmio venceu, o Esporte perdeu de virada para o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Grêmio busca pelo menos mais três reforços no mercado, um lateral direito, um meia e também um atacante que pode ser um centroavante. Sobre lateral direito, o Rodinei, ele foi aí oferecido, e eu até entrevistei o presidente Romildo Bolsa Júnior, garantiu que não teve nenhuma negociação com o Flamengo. O fato é que era um nome bem avaliado dentro da Arena. E sobre o Mário Fernandes, uma situação aí do atleta particular, ele garantiu que vai passar por um ano sabático e por isso ele não quer jogar em nenhum clube neste momento, vai acompanhar o nascimento do filho aqui no país. Sobre o meia, e muitos gremistas me questionaram a situação do Natan, que pertence aí ao Atlético Mineiro e está aí emprestado ao Fluminense. Ele que foi revelado pelo Atlético Paranaense em 2014 e foi vendido ao Chelsea da Inglaterra em 2015. Eu conversei com uma pessoa muito próxima a Paulo Angione, que é o diretor do Fluminense, porque mesmo esse jogador aí pertencendo ao Atlético Mineiro, o Fluminense precisa ser comunicado de qualquer novo destino do jogador. E ele garantiu que até agora o Grêmio não procurou, não fez contato. Mas é um jogador que agrada e o Grêmio já tentou ele no início deste ano. E aqui, uma rápida opinião. Acredito que o Natan cairia como uma luva no esquema do técnico Roger Machado, esse jogador aí que teve o seu vínculo com o clube inglês até 2020, quando atuava já por empréstimo pelo Atlético Mineiro e daí teve seu passe comprado lá em Minas Gerais, o Natan, que fez parte daquele elenco vitorioso do Galo em 2021 nas conquistas do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. O Grêmio ainda vai buscar um atacante, o Renato Kaiser foi descartado e também, além do Lucas Leiva, o Guilherme e o Tassiano, jogadores aí vão ser reforços, entre aspas, a partir da próxima janela de transferências que abre agora no dia 18 de julho. Então, teoricamente, a partir do dia 19, contra o Brusque, jogo em Santa Catarina, o Roger já vai poder ter estes atletas à disposição. O fato é que o Grêmio vai fazer aí uma mudança na sua fotografia até para conquistar o seu grande objetivo na temporada, o retorno à elite do futebol brasileiro em 2023 com maior tranquilidade. Tá certo? Este vídeo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.